Boa noite galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Hoje, vou fazer uma prévia, vou fazer o teste do meu jogo que eu comprei O Streets of Rage 3, original, brasileiro, jogo da Tectoy É a primeira vez que eu vejo esse jogo aqui, inclusive A versão brasileira da Tectoy, o jogo tá com a libo bem danificada Mas é original, tipo marrom, não sei se dá pra ver Não dá pra ver nada né, mas é uma original, nunca tinha visto uma fita dessas Eu estou muito feliz, é um jogo muito bom Eu sinceramente prefiro o primeiro e o segundo Eu acho que essa versão aqui, o jogo ficou muito diferente A parte de som dele ficou diferente Eu acho que a trilha sonora ficou diferente Eu já falei isso, diferente umas par de vezes né Mas acho que ela ficou muito, não ficou aquela batida legal que era do primeiro, do segundo É o compositor da trilha sonora do 3, que é o Yuzo Koshiro Ele também foi o compositor do 1 e do 2 Também compôs o jogo The Revenge of Shinobi para o Mega Drive Aquela batida, tipo, jogo de... Uma coisa assim É, difícil explicar Ele... Essa aqui ficou mais, tipo, eletrônica Eu não gostei tanto como a primeira Primeiro e segundo Mas é um jogo muito bom também Tem uns personagens diferentes aqui Tá invertido né O Mega Drive Não tem como Não Mas é original, é muito da hora né Consegui as coisas né Eu tinha uma coleção antiga de Mega Drive Acabei vendendo E hoje eu tô tentando recuperar alguns itens Esse aqui não era um dos itens que eu tive Eu tive outros jogos bons Tive aquele Ronald McDonald Tive o Pitfall Tive o Sonic 3 Tive o Mega Bomberman Tive o Comic Zone Época de uns 10 anos eu acho 10 ou 8 anos Que era mais fácil encontrar Hoje em dia tá impossível achar jogo do Mega Drive Não acho de jeito nenhum Esse jogo aqui Primeira vez que eu vejo Já tive outros jogos Que eu não encontravam de jeito nenhum Também Vou tentar recuperar esses jogos de volta aí Esse vídeo aqui foi só pra falar Da minha nova aquisição Eu tenho outras aquisições também Que eu vou falar no vídeo Eu tinha falado do Master System E eu também peguei alguns jogos do Master System Vou mostrar pra vocês também Peguei o jogo do California Games Que é conhecido como Jogos de Verão no Brasil Peguei também o Sonic 2 Acho que eu cheguei a fazer um vídeo do Sonic 2 Não lembro Ah não fiz um Só testei ele só Sonic 2 É bom também Eu gosto muito do Sonic 2 O Master System Eu prefiro o primeiro ainda É muito bem Muito bom A trilha sonora dele é ótima Aquela fase da Aquela fase de bridge A música é excelente O Yuzu Koshiro Compositor das trilhas sonoras Do The Heaven of Shinobi E dos três Streets of Rage Compôs também o Sonic 1 Não sei se integralmente A Chile teve participação Pelo menos no desenvolvimento Por isso que tem muitas faixas Muito boas lá Eu agradeço a quem viu esse vídeo Obrigado Obrigado